Olá combatentes, vamos ao vídeo. O F-5 FM. O modelo 4810, marcou o fim do programa de modernização do F-5, para a Força Aérea Brasileira. O treinador avançado será alocado no esquadrão Pampa situado na ala 3, em Canoas. A FAB possui atualmente 56 unidades do F-5, números de 2017, adquiridas dos Estados Unidos entre os anos 70 e 80, e da Força Aérea Real da Jordânia mais recentemente. As aeronaves serão gradualmente substituídas pelos Gripen, onde recentemente chegou a primeira unidade em território brasileiro. Cada aeronave, F-5, custou cerca de 6 milhões a modernização. O programa de modernização do F-5, levou 14 anos, e consumiu quase 260 milhões. Ao todo 49 células foram modernizadas. O que chama atenção foi o tempo, mais de uma década. O F-5 FM, é um biplast de treinamento, com total capacidade operacional de combate. O F-5 está programado para ser retirado de serviço em 2025. Sendo assim, o FAB 4810, o último modernizado, ficará em serviço por apenas 5 anos. Por fim, essa demora deixa uma pergunta no ar. A força de combate da FAB diminuiu pela metade ou os pilotos continuaram voando durante todo este tempo? A versão analógica do F-5 é... Há muitas controvérsia. Essa demora é insana e acabou ficando sem sentido prático a não ser a de ter possibilitado a capacitação das empresas envolvidas? Será que o primeiro F-5 modernizado, já está obsoleto? Então combatentes, se gostaram, vamos curtir, compartilhar, deixe seus comentários, o que vocês acham. Ative o sininho. E que nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco. Combatentes. Brasil. 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 Obrigado.